Salve, cambada! Tudo beleza? E o Raiden trazendo aqui mais um vídeo. Um vídeo bem rapidinho aqui, informativo pra vocês. Hoje iniciou o saudão da Ubisoft Forward. Tem bastante coisa em promoção, vários jogos da franquia Assassin's Creed, Trials, Watch Dogs em si. Mas o grande destaque mesmo foi as versões do Far Cry. Tem muita coisa boa em promoção aí, que nunca entrou tão barato assim, né? Nesse vídeo eu vou listar pra vocês aí, caso vocês queiram adquirir um, né? Já tá na porta o Far Cry 6 aí, e toda franquia entrou em promoção agora aí. Quem não tiver algum, aproveita aí, cara, que tá valendo a pena. Tem bastantes preços atrativos aí, né? E são vários jogos, jogos de qualidade, né? Hoje em dia já tá um preço baratinho, vale a pena se vocês pegarem, caso vocês não tenham jogado nenhum aí, né? É isso aí, galera. Bora pro vídeo. Bom, galera, iniciando aqui temos o clássico, né? Já tá aqui no nome, é Far Cry Classic. De R$19,45 ele tá apenas por R$3,89 aqui. Baratinho, 11 dias pra vocês aproveitarem. O jogo do Xbox 360 é retrocompatível, ele, vocês podem comprar sem medo aí. E ele vai funcionar no Xbox One tranquilamente aí. Clássico. Depois aqui temos, pra mim, é o melhor jogo da franquia Far Cry. Far Cry 3, que tem o vaso do protagonista, o Reut. Ele tá saindo R$11,99, ele está R$39,85. Tem uma chance pro game aí, quem não jogou. R$1000 gostoso de fazer ainda. Vale a pena pra vocês jogarem aí. Já entrando no embalo aqui, temos a DLC, né? O Standalone, que saiu pra ele. O Far Cry 3 Blood Dragon. Ele tá saindo por menos de R$5,00. R$4,56 aqui. Desconto. R$85 também. Joguinho bom, dá R$400 de Gamer's Core aí. Visual 80S, meio futurista, dinossauro. Bacana o game também. E lembrando que esses três jogos são retrocompatíveis. Pode jogar tranquilamente do One. Tinha o Far Cry 2 também, mas ele não tava no preço muito bom, né? Acho que tava R$23,00. Ele não é um jogo que a galera curte tanto ali, né? E me surpreendeu isso aqui, ó. Pro Xbox One, o Remastered, o Fly Cry 3 Classic Edition. R$79,00 ele tá R$7,90. Esse aqui vai acabar o desconto agora, né? Ele entrou... Acho que um dia só, né? Pouca coisa. Não sei se vai ficar... Porque é estranho, né? Entrar agora em promoção e ele já tá saindo. Bizarro. Parabéns 4... Uma hora restante. Eu não sei se tá certo isso, mano. Não sei se é o Sao Dão da E3 ou o Sao Dão da Ubisoft. Quero pra ele permanecer aqui 11 dias, né? Eu acho que tá errado essa... Essa hora. Você tem que confirmar aqui que é 11 dias mesmo. Ou se ele vai sair aqui. Porque... Entrou... Hoje, né? O Sao Dão da Ubisoft. É pra eles ficarem 11 dias aqui, né? Todos. O Primal tá... 19,99. Ele nunca entrou tão barato ali, né? Também. Ó, o Far Cry 4 e o Far Cry... Primal. 31,90. Vale mais a pena vocês comprarem esse bundle aqui do que os dois separados, né? Aqui você ia gastar 22,00. Aqui você ia gastar 19,00. Ia dar... R$ 40,00. Aqui você vai pagar 31,00 dos dois games. Dois games o bom foi de um Far Cry mais antigo. E o Bando com 4,00. O meu 4 é um ótimo jogo para a gaminha aqui, né? Eu fiquei encucado com isso aqui agora. Uma hora restante. Eu acho que tá errado. Eu... Era pra ser 11 dias, né? Entrou todos, né? O saudão aqui, né? Bom, mas vamos continuar aí. Depois vocês conferem, né? Vou deixar os links abaixo, no fixado. Aí vocês veem como que tá mesmo. Uma hora restante. O Far Cry 5,00 também. Tá menos de R$ 30,00. R$ 29,00 e R$ 80,00. E temos Bandos que tá aparecendo mais livros. Aqui, ó. A edição Gold do Far Cry. R$ 55,00. Isso aqui tá um pouco mais caro. R$ 279,00. Mas vale a pena. Vem o Far Cry 5 com todas as DLCs. E vem o Far Cry 3 Classic junto aqui. Todas as DLCs do Gamerscore. DLC do Vetinan. DLC do Zombies. E a outra... Em Marte, lá. Que é muito legal também. E finalizando, temos o Far Cry 5. O Far Cry New Dawn, que tá R$ 37,50. O mais recente deles, né? Bem-dizinho, um spin-off, né? Que saiu depois dos 5. Isso aqui de uma hora restante, eu não sei porque tá aparecendo, velho. Mas caso vocês vejam na loja, tem uns pacotes que tá aparecendo com mais dias, né? Ó, por exemplo, esse Far Cry. O bundle junto com o New Dawn. Vamos ver se ele vai aparecer 11 dias. Ó, tá 11 dias. Tem uns que tá aparecendo 11 dias, outros que tá aparecendo 1 hora. Eu acho que tá bugado aqui, né? Mas aí vocês conferem. O bundle com os dois, eles são deluxe ainda. Com as DLCs. Tá R$ 70,00 os dois. Vale a pena. Só o New Dawn tá R$ 37,00, né? E vem... Não, aqui não é a versão Gold, não. Achei que era. Versão... Suprema, né? A versão Suprema é a outra. Mas eu acho aqui. Mas não vai fugir muito disso daí. Isso é só um videozinho rápido mesmo pra atualizar vocês. Depois vocês conferem na loja. Diz aí no comentário se... Se ele tá 11 dias ou se ele expirou em 1 hora mesmo. Como tá marcado aqui no... No... No site, né? Aí vocês veem como tá a promoção, hein? Far Cry Gold. Versão Gold. Essa aqui, ó. Não é a Deluxe. É Ultimate Edition. Tem essa aqui. Tem a outra, né? Essa tá R$ 100,00. De R$ 400,00 por R$ 100,00. Mas aqui as duas DLCs pica, né? Ó, esse aqui tá 1 hora. O outro tá R$ 11,00. Mas não dá pra entender. Tá muito bagunçado essa loja da Microsoft. Mas pra mim não me alugar tanto, é isso aí, galera. É isso aí, galera. Agradeço quem acompanhou até aqui. Só um videozinho básico aí pra atualizar vocês. O preço dos Far Cry, hein? São ótimos games, né? Pra quem não adquiriu ainda. É um preço baratinho. Interessante pra galera. Pra quem não teve, né, ainda. Agradeço quem tá acompanhando o canal aí nos vídeos, né? Tamo voltando com uma frequência mais ou menos aí, né? É difícil tirar o canal do Limbo depois de muito tempo sem postar, né? Mas vamos fazendo os videozinhos aí. Só pra informar, galera, né? Jogos gratuitos. Jogos em promoção e tal. Isso aí, galera. Quem não é inscrito do canal, se inscreva aí pra dar uma força aí. Dá um like aí no vídeo. Compartilha. Faz aquela planilha toda de sempre ali. Aquele blá 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 de fim de vídeo. Tamo junto, galera. Sem mais delongas. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.